Faz e desfaz, finge que você já não me ama Mais, nada mais, vou ficar olhando as madrugadas A esperar você voltar Não importa o lugar pra onde você for Eu preciso acreditar que ainda existe amor Da gente, da gente Não importa quanto tempo eu tenho que esperar Que seu coração aprenda a me perdoar Pra sempre, pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre